Olá, eu sou o Eliezer Gomes Camisão e gostaria de agradecê-los pela oportunidade de dividir um pouco da minha história com vocês. Eu fiz graduação e mestrado pela USP, falo inglês frequentemente e atualmente estou aprendendo francês. Existe um livro chamado Bushido, em japonês, em português ele significa o caminho do samurai ou o caminho do guerreiro. O livro é basicamente um código de conduta para o samurai, que era a classe guerreira do Japão feudal, uma das classes mais poderosas do país. O livro define os parâmetros para os samurais viverem e morrerem com honra. Ele salienta a frugalidade, a fidelidade, as artes marciais, a honra e até a morte. Nascido de duas principais influências, a existência violenta do samurai é atenuada pela sabedoria e pela serenidade do confucionismo e do budismo. O Bushido, o caminho do samurai, desse livro e essa filosofia foi desenvolvida entre os séculos 9 e o século 12 e inúmeros documentos traduzidos a partir dos séculos 12 até o século 16 demonstram a sua grande influência em todo o Japão. Esse livro é muito lido e muito utilizado por grandes executivos, por líderes, por amantes das artes marciais e admiradores da cultura japonesa, mas o livro tem lições que são interessantes para todos nós. Eu particularmente gosto muito desse livro e quero ler um pequeno trecho do livro para vocês que diz o seguinte, um samurai deve, antes de tudo, ter sempre em mente dia e noite desde a manhã de ano novo, quando pega os palitos para comer e tomar café, até a noite do dia último do ano, quando paga suas faturas, o fato de que um dia irá morrer. Essa é a sua principal tarefa. Então, essa é uma das mensagens mais fortes desse livro, do Bushido. No código de conduta do São Moraes, existe a necessidade de termos sempre em mente o fato de que não estamos aqui para sempre. Eu nasci na periferia de São Paulo, mais especificamente na zona sul, numa comunidade bem carente e com poucos recursos. Mas, de certa forma, seguindo essa filosofia, eu consegui o que podemos chamar de ascensão social. Consegui ascender as classes consideradas mais privilegiadas. Agora, voltando ao código do samurai, como podemos traduzir essa mensagem para o nosso dia a dia? O que significa esse código? É muito simples. Eu estou falando com vocês agora, mas não tenho certeza absoluta que vou dormir em casa hoje à noite. Não tenho certeza absoluta que vou ver o pôr do sol após esse dia tão lindo aqui em São Paulo, tão dia ensolarado, muito bonito. isso porque, após fazer esse filme, eu posso, de repente, tomar café numa padaria aqui na esquina e levar um tiro na cabeça, num assalto. Eu posso levar uma bala perdida, né? Eu posso sofrer uma morte repentina, ter um ataque cardíaco. Então, eu posso estar falando com vocês pela última vez. Eu posso estar sendo filmado pela última vez. Então, essa é uma coisa certa. Quer dizer, a coisa mais certa que temos é que um dia vamos morrer. Então, eu procuro viver cada dia como se fosse o último. Procuro aproveitar cada segundo, cada minuto, não perder tempo com coisas inúteis. Mostrar às pessoas importantes para você que você as ama e demonstrar isso. Nunca sabemos se estaremos aqui com os nossos amigos amanhã. Então, para o samurai, as coisas ganham uma nova perspectiva, né? Se você soubesse que hoje seria o seu último dia ou o último dia de alguém que você ama, talvez coisas pequenas não ganhariam tanta importância. Talvez a roupa ou o tênis que você está usando não é tão importante quanto o valor de coisas não materiais, como a amizade, o companheirismo, a família, os estudos, dentre outras coisas. Essa filosofia, né? De viver cada momento como se fosse o último, faz a gente viver as coisas com mais intensidade, mais intensamente. Isso sempre me lembra do Ayrton Senna, né? Que, de certa forma, conseguia perceber isso, né? O quão frágil a vida é e como devemos vivê-la com intensidade. Segundo essa filosofia, não devemos desperdiçar o tempo, né? Porque é um recurso muito precioso. E qual a relação disso com a educação? O Brasil tem uma enorme carência de pessoas com boa formação, com boa educação e existem muitas vagas no mercado de trabalho esperando por esses profissionais. Então, se vocês aproveitarem o tempo na escola e essa grande oportunidade que a escola representa e estudarem a sério, fizerem as coisas bem feitas, essa ascensão social que quase certamente vai acontecer com vocês será apenas um detalhe, né? O bom salário que você vai ganhar através do estudo, se você estudar bastante, e, consequentemente, a ascensão social será apenas um detalhe, porque, na verdade, o estudo é uma coisa que te permite apreciar a cultura, a arte, a música, a literatura, né? É possível viajar através do mundo. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade, o privilégio de conhecer, até o momento, em torno de 30 países. E isso é muito interessante, né? Conhecer pessoas interessantes, conhecer lugares históricos, não só pelo mundo, mas também pelo Brasil. Então, recomendo que vocês estudem bastante, que façam tudo bem feito, pois não sabemos se sempre teremos uma segunda chance para fazer novamente o que estamos fazendo agora. Então, façam tudo com bastante intensidade, aproveitem o tempo, estudem bastante, né? O conhecimento, ser bom nas matérias da escola e cursar o ensino superior é um dos caminhos para o sucesso, o que é considerado o sucesso na nossa sociedade. E isso é praticamente sucesso garantido em um país como o Brasil, né? Todos vocês têm, vou tentar, todos vocês têm a obrigação, o dever de ir para a faculdade. E isso é muito importante. É importante refletir sobre o sentido da vida e saber que vocês têm um papel fundamental na sociedade, mas que, para desempenhar esse papel, vocês precisam aproveitar o tempo com sabedoria. Boa sorte a todos e tenham um bom dia. Boa sorte. 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 Obrigado.